Santo Agostinho, ele fala, ele nos conta em todo esse parágrafo, ele fala vários conselhos. Porque Kardec perguntou assim para ele, concebemos toda essa sabedoria, conhece a ti mesmo, porém a dificuldade é precisamente de conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Qual é a técnica? Qual é o meio, qual o caminho que o senhor faz para conhecer a si mesmo? Aí ele responde assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Então ao fim do dia, ele passava em revista os atos dele. Nós fazíamos isso antes de dormir? Como é que foi meu dia? Né? Perguntar a minha consciência. Eu faltei algum dever? Dever moral. Deixei de fazer alguma coisa? Alguém teve motivo de mim se queixar? Hoje, no dia de hoje, né? Mas de quanto a gente vai dormir? Alguém teve algum motivo de se queixar de mim? Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Reforma? Quem já fez reforma em casa, sabe que é difícil, né? Reforma não é mole não. É modificação de estrutura. Então é a ideia, é essa a reforma. Porque se não for para reformar, se não for para modificar, a gente já devia ter ficado lá no plano espiritual, não é mesmo? Já que a gente veio, a gente tem que ter vindo aqui para aprender. E só dá para aprender fazendo. Testando esse novo padrão, padrão de comportamento cristal. Eu não vou agir mais pelo comportamento humano. A minha reação tem que ser uma reação cristal, dentro da lei, que assim determina Jesus. Chico Xavier, em orações Chico Xavier, ele fala assim, olha. Sair melhor desta vida, eis o meu único propósito e a minha constante preocupação. Se o Espiritismo não conseguir me melhorar, não sei o que há de ser de mim. Então, a maior preocupação é sair dessa vida melhor do que ele entrou. Se o Espiritismo não der jeito, qual a outra doutrina, qual a outra religião que seria capaz de fazer uma mudança, uma reforma tão profunda na nossa maneira de ser?